...sobre toda a terra. Que reino veio depois da Medo-Pérsia? Também aqui a história diz que veio a Grécia. 331 a 168 a.C. O grande comandante das forças gregas foi Alexandre o Grande, que com técnicas geniais venceu, superou o exército da Medo-Pérsia. Mas esse reino também não foi o último reino. O quarto reino será forte, diz Daniel. Será forte como ferro. Pois como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiúçará e fará em pedaços. Quer dizer, ele predisse quatro reinos, Babilônia, Medo-Pérsia e a Grécia. E esse quarto reino tem algumas características a saber. Ele esmiúça e quebra tudo. Esse quarto reino, então, que seguiu é Roma, a Roma de ferro. E Roma era um dos domínios mais fortes, mais brutais. As pessoas que eles venciam eram crucificadas, mandaram para as galeras, para os navios, remarem. Queimaram, jogaram para as feras, fizeram tudo o que se possa imaginar. Também Jesus viveu nessa época e foi crucificado pelos romanos. E se cumpriu, então, exatamente o que Deus tinha predito. E Deus diz que virão quatro reinos mundiais. E vieram quatro exatamente. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Passemos aos pés, e isso vai ficar bem interessante. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés que eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. E quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. O que diz Daniel aqui? Depois do quarto reino, não virá um reino mundial. Mas o que vai ter? Haverá um reino dividido. E foi justo isso que aconteceu. Quando Roma se dividiu, quando Roma se partiu e se dissolveu, não houve mais um reino mundial. Roma terminou em 476 d.C. O último cedro romano, Romulo, foi deposto. E tivemos, a partir de então, um reino dividido. Tivemos antes, então, ouro, prata, bronze e ferro. E temos aqui, depois, um elemento novo. O que é agregado? O barro, o lodo. E os quatro anteriores eram tudo metais. E o barro é um outro material. O que significa barro, lodo? Se queremos saber isso, e isso é outra vez um símbolo, temos que perguntar a própria Bíblia. A Bíblia se interpreta a si mesmo. Jeremias 18, verso 6, e aqui Deus diz, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quer dizer, Deus diz aqui, Eu sou o oleiro, vós sois o vaso. Quer dizer, o barro é um símbolo do povo de Deus. Que nessa época aqui, era o povo de Israel. E no Novo Testamento, o povo de Deus é a Igreja de Cristo. Os metais eram todos reinos políticos, mundanos, seculares. E o barro é um símbolo de um poder religioso. Então, temos aqui ferro e barro misturados. Quer dizer que temos aqui coexistindo poder político e poder religioso que lutam pela supremacia. E foi isso que aconteceu no quinto século. Existiu uma constelação na Idade Média de Igreja e Estado que lutou pela supremacia, pelo poder. O papado e os príncipes europeus. Algumas vezes a Igreja predominava e outras vezes predominava o poder político desses chefes feudais, desses senhores, césares e reis, como eram chamados. Interessante que aqui temos uma citação de Ellen White no comentário bíblico adventista, que ela também apresenta a mesma interpretação. E ela escreve, há mais de 100 anos atrás, chegamos ao tempo no qual a Sagrada Obra de Deus é retratada pelos pés da imagem, no qual o ferro estava mesclado com o barro de lodo. Essa amalgamação de Igreja e Estado é retratada pela mescla do ferro com o lodo. Então, aqui é descrito Igreja e Estado, barro ou lodo e ferro. É interessante também que em cada um desses versos que descreve os pés, não temos uma descrição do todo em cada verso, mas sim, temos aqui uma ordem, uma certa sequência. A saber temos aqui no versículo 41, como parte do corpo, pés e dedos dos pés. No verso 42, se descreve só os dedos dos pés. Quer dizer que aqui avançamos um passo mais no tempo. No verso 43, não se menciona especificamente os dedos dos pés, mas está impristo no verso anterior. E nem no versículo 44. Nos quatro versículos, como materiais, temos aqui ferro e barro. E o significado de ferro e barro, como já vimos há pouco tempo, é Igreja e Estado. É tudo bem parecido nesses quatro versos. O ponto no qual eles diferem é a descrição. Cada verso tem uma ênfase diferente, uma descrição diferente. O verso 41 diz que o reino será dividido. Na verdade, aqui diz que será rachado. Quando se racha alguma coisa, quantas peças se tem depois? Duas partes. Então, aqui diz que será um reino dividido, rachado, em duas partes, Igreja e Estado. Então, aqui a descrição se refere aos materiais, ferro e barro, e não à parte do corpo. Não está dividido em pés e dedos dos pés, ou então os dedos divididos, cada um entre eles. Está dividido, rachado, entre ferro e barro. E com isso, entre Igreja e Estado. O verso 42 diz que será em parte forte, em parte fraco. A quem se refere isso? Às partes do corpo? Não, se refere ao material. A saber, o ferro é um material forte, e o barro é um material fraco, débil. E por isso que também esse reino é forte e fraco. Ferro e barro. Ferro e barro, Igreja e Estado. No verso 43, então, diz que eles tentarão se misturar. O que se mistura? As partes do corpo? Os dedos dos pés se misturam? Não. O ferro e o barro tentam se misturar. Mas não pega uma liga. Ferro e barro, e com isso Igreja e Estado. Não se misturam. E o verso 44 diz que tudo será destruído. Igreja e Estado serão destruídos. Esses quatro versos, então, refletem diferentes épocas que vieram depois do reino romano. No verso 41, diz que está dividido em duas partes. Essa é a Idade Média, a qual descrevemos há pouco. De 538 a 1798, foi a Idade Média, na qual uma vez era mais forte a Igreja, uma vez era mais forte o Estado. Esses dois poderes coexistiram. No verso 42, aqui vemos essa separação, essa polarização entre forte e fraco. E a descrição da parte do corpo é a dos dedos e dos pés. O ferro é forte e o barro é fraco. O ferro é o Estado, como dissemos, e o barro é a Igreja. A pergunta agora é quando que a Igreja se enfraqueceu. 1798 foi isso. Nesse ano, o general de Napoleão, chamado Bertier, invadiu o Vaticano e prendeu o Papa Pio VI e o colocou numa prisão. E só um congresso mais tarde, foi depois que tentou consertar isso, que estabeleceu o papado de novo como Igreja. mas foi nesse ano de 1798 que a Igreja perdeu muito de seu poder. Exatamente como o profeta predisse. Que seria forte, que o Estado seria forte e que a Igreja seria fraca. No verso 43 diz o seguinte, eles se misturarão. Quem se mistura? Daniel capítulo 2 e verso 53. Vamos ler aqui, porque esse verso é muito importante para nós hoje. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Quer dizer, Igreja e Estado se misturam, ferro e barro. Com qual objetivo? Qual é a meta deles? Tudo o tempo em Daniel 2 fala sobre poderes mundiais, governos mundiais, governos globais. Sempre quando o reino tentou ter domínio mundial, sempre foi através de guerras, de batalhas. E para a primeira vez aqui na história, vemos que é empregado um outro método, que com alianças, com amalgamação, se tenta conseguir esse domínio mundial entre os Estados e entre os Estados e a Igreja e a religião. E é assim que eles tentam estabelecer uma nova ordem mundial, um novo governo mundial. Quer dizer, temos aqui três características, nos dedos dos pés. Temos aqui o barro como um poder religioso, que se une com o ferro do poder estatal, do poder político, e juntos eles têm um poder mundial. Nós temos aqui algo que não sabemos como vai ser exatamente, é algo no futuro. Nós só podemos reconhecer como se está por trás dos bastidores, trabalhando com essas intenções. Eles vão formar essa união, esse governo mundial político-religioso, em alianças entre Estado e Igreja. A pergunta é, eles vão conseguir estabelecer esse governo mundial, sim ou não? O texto diz, eles vão se misturar com alianças, o contexto aqui de se misturar é de uma cola, de se grudar um no outro. Se juntarão, sim, eles vão conseguir, eles vão formar essa união, esse governo mundial político-religioso. Mas, está escrito aqui também, não conseguirão permanecer unidos. Quer dizer, eles vão conseguir se unir, mas não será algo de longa duração. Mesmo antes que venha a pedra, tudo isso irá desabar. A profecia, então, aqui, prediz que virá um governo político-religioso. Como vai ser o nome, nós não sabemos. Mas só existirá por curto tempo. O que podemos reconhecer é que tudo que Deus predisse até agora, se cumpriu. Ouro, pavilhona, veio e se foi. Andopérsia, Prata, se foi. Grécia, também existiu. Veio e foi. Roma, se cumpriu. Tudo se cumpriu exatamente. Também os pés se cumpriu exatamente. Se dividiu. E como tudo se cumpriu até agora, eu estou convencido de que essa última parte, esse governo mundial, também virá. E especialmente o que vem depois, que é algo bom. Nós não temos que parar com o governo mundial na paleta de hoje. Porque não creio que esse governo mundial seja necessariamente tão positivo. Apesar de que no começo, esse governo será aceito pelas pessoas com muita alegria. Mas não será tão positivo. Isso vamos ver na próxima palestra. A Bíblia também explica o que é essa pedra. Versos 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esnil será e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e erasmi o sol, o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Quer dizer, então, o que é que Daniel diz ao rei? A pedra significa o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quando que vem o reino de Deus? No Novo Testamento, sabemos que o reino de Deus é erigido quando o reino de Deus venha, quando Jesus venha, quando ele regresse nas nuvens dos céus. Ele subiu ao céu e prometeu voltar da forma física em que ele foi. Quer dizer, a nossa esperança que nós temos não é que venha o reino mundial, que vai solucionar todos os problemas. Esse reino global virá, mas logo será desintegrado. A Apocalipse 17 fala mais sobre como isso acontecerá e quão rápido isso acontecerá. Mas o que vem depois é que Deus estabelecerá um reino, um reino eterno. Quando Jesus regresse, esse mundo, como conhecemos agora, irá terminar, mas haverá um novo mundo, um reino eterno, do qual Deus diz que todas as pessoas que nessa vida, que nesse mundo, se juntaram a Deus, se apegaram a Deus, viverão com ele nesse novo reino. Jesus Cristo veio a esse mundo aqui viver e morrer para carregar os pecados do mundo, para que possamos estar um dia nesse reino, viver nesse novo reino. E todas as pessoas que aqui, já nesse mundo, aceitaram isso para a sua vida, as pessoas irão viver com Deus nesse novo reino. E é por isso que eu faço essas palestras, porque eu estou convencido, e eu quero, e eu vejo que é bom, para que você também possa estar junto, para que vocês também possam aceitar o que Deus disse aqui. Esse reino é descrito em Apocalipse capítulo 21. João teve uma visão e ele descreve aqui o reino de Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adressada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Foi isso que Deus foi preparar no céu, esta vida eterna, sem pecado, sem sofrimento, sem lágrimas, sem preocupações e sem morte. Deus conhece o futuro, e Ele o predisse. E a última coisa que Ele predisse, a pedra, também virá. Disso estamos plenamente convencidos. As profecias bíblicas se cumpriram e continuarão se cumprindo. Confie na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus nos fala que, Ele nos diz que,